E este livro enorme que vem da Ilha Brava, são os Encantos da Brava. É uma coleção de fotografias feita pelo Zé Pereira e que também tem... O livro é uma coleção de imagens muito interessantes da Ilha Brava. É uma edição da Câmara Municipal da Brava e da Fundação Brava Sustentável. Para quem não conhece a Ilha Brava, é uma belíssima forma de folhearmos e descobrirmos as belas fotografias que o Zé Pereira conseguiu com a sua máquina fotográfica. A Câmara Municipal da Brava